Dedico este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lula Barreto. Ainda não é apoiador ou apoiadora? Pode apoiar mensalmente com qualquer valor, a partir de um real. Basta clicar no link do Apoia-se aqui embaixo, na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding. Deus lhe pague com muita saúde e paz. Meio milhão de irmãos desgovernados por alguém sem coração perderam a vida de forma brutal para um vírus odioso e letal. Não é uma gripezinha, a morte é nossa vizinha, capitão incompetente, dublê de presidente. Maria, mãe de Deus, ouça os filhos teus, senhora aparecida, detenha esse genocida. A vida é bem raro, a morte, um descalabro, abaixo, fascista, macabro, fora, fora, Bolsonaro. Poema de Gustavo França, 500 mil. Gustavo Henrique França de Albuquerque, servidor público, amante da poesia, de uma boa música e fã de Tia Guevara. Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, no primeiro dia de fevereiro de 1970. Meio milhão de irmãos desgovernados por alguém sem coração perderam a vida de forma brutal para um vírus odioso e letal. Não é uma gripezinha, a morte é nossa vizinha, capitão incompetente, dublê de presidente. Maria, mãe de Deus, ouça os filhos teus, senhora aparecida, detenha esse genocida. A vida é bem raro, a morte, um descalabro, abaixo, fascista, macabro, fora, fora, Bolsonaro. Você gosta de poesia também? Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outra tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Literatura, política, música, espiritualidade, humor, amor, teatro, cinema, sexualidade, tudo junto e misturado, uma própria vida. Obrigado pela força.